Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque. TBT Memórias do Legislativo resgata pioneirismo da empresária Capixaba, Emiliana Emery. Primeira mulher no Estado a conquistar o direito ao voto. O Plenário do Povo discute as notícias falsas e seus impactos. Doação de sangue. Doutor Hércules faz apelo por mais doadores. E delegado Danilo Baense sugere ao governo instalar hemocentros em Vila Velha e Cariacica. Hoje tem Plenário do Povo e o assunto escolhido dá o que falar. As fake news, notícias falsas. Você é daqueles que repassa tudo o que lê? Ou tem filtros para não se deixar levar pela onda da desinformação? Vamos ver a opinião dos Capixaba sobre o assunto. O acesso cada vez maior às redes sociais, aos aplicativos de mensagens, torna cada vez mais difícil controlar o compartilhamento de informações falsas, as chamadas fake news. Nem todo mundo tem a intenção de compartilhar notícias falsas, mas esses repasses inocentes são grande parte do problema. Em ano de eleições, o cuidado deve ser redobrado. O Tribunal Superior Eleitoral firmou parceria com as principais plataformas digitais para combater a desinformação nas redes sociais. Mas será que os capixabas estão atentos para não cair em fake news? O Plenário do Povo veio das ruas para saber. O povo brasileiro tem o hábito de não perder o voto. Eles acham que ganhar é votar em quem está ganhando. Eu acho que não é nem por aí. E às vezes quando sai uma pesquisa falsa, o povo deixa de votar um determinado candidato para ir para um outro lugar. Porque é uma notícia que está sendo bancada por um determinado grupo e é mentira. Geralmente quando você recebe uma notícia que é escandalosamente falsa, você consegue perceber. Agora algumas vezes, até mesmo seus parentes estão compartilhando alguma coisa com você, e aí você não tem muito bem como saber se é falsa logo de cara. Eu tenho cuidado porque eu tenho pessoas mais velhas na família, então às vezes a pessoa pode acabar recebendo aquela informação como verdadeira, não pesquisar também, e aí acaba complicando ainda mais as coisas. Eu não checo, eu posso até falar. Eu vi um negócio assim lá na internet, porém não sei se é falso, se é verdadeiro, entendeu? Nunca falo assim, ah, isso que está lá, é assim mesmo, é verdade. Eu não falo isso. Eu falo, eu vi um negócio na internet, agora se é falso, se é verdadeiro, não sei não. Tem alguns sinais que a gente pode perceber, né? Se é uma imagem de algum meio de comunicação importante, alguma coisa no texto, se o texto está escrito corretamente, né? Algumas coisinhas, assim, eu acho que dá para identificar, sim. Principalmente se é de rede social, né? Acho que a gente pode pesquisar depois também, tentar entrar no site daquele meio de comunicação. Eu acho que são algumas coisas que dá para facilitar, né? Essa identificação. A gente recebe, acho que através das redes sociais, muito das fake news, só que também a gente deve usar as redes sociais, também como buscar informação para estar reconhecendo isso daí, estar evitando cair nesse golpe que é as fake news. A gente mesmo procurar o conhecimento e através do conhecimento a gente evitar isso daí. É muito bem feito, não dá para saber se é falso ou verdadeiro. Não dá para saber. E você costuma passar essa informação para frente? Não, eu vou falando, eu vi isso aqui, é verdade? É verdade? Aí eu falo, é fake news. Ah, tá, estou achando estranho, né? Porque também não acredito. Eu procuro identificar, né, na rede social, respeito se tem algum vínculo, né? Se já passou algum jornal ou algo do tipo, geralmente está informando, né? Quando eu recebo essa informação, no WhatsApp, assim, eu nem repasso, não. Você sabe identificar se é verdadeiro ou não? Na maior parte das vezes, sim. Mas eu entendo que isso também é pelo fato de eu ser uma pessoa que foi oportunizada por meio de educação, meus pais e tudo mais. E entendo também que como as pessoas que não tiveram essa oportunidade são afetadas por esse tipo de informação, né? E também, assim, eu acho que a gente segue muito pelos exemplos que nós temos na nossa sociedade, sabe? E quando a gente tem um presidente que compartilha fake news e apoia esse tipo de mídia, aí isso faz com que facilite também a informação falsa disseminada pelas pessoas. Mais uma visita técnica foi realizada pelo Colegiado de Meio Ambiente, a empresa de siderurgia. O objetivo é conhecer as ações tomadas e os mecanismos utilizados para a despoluição do ar na região metropolitana. A Comissão de Meio Ambiente visitou a siderúrgica Arcelor-Mittal para averiguar o cumprimento de metas estabelecidas nos TCA's, termos de compromisso ambiental, firmados pela empresa em 2018 com o Poder Público. Nos documentos, a empresa se compromete a implantar ações para diminuir a emissão de partículas no ar da Grande Vitória. Os parlamentares visitaram o Centro de Educação Ambiental e também a área de produção. Eles viram os dispositivos de captação, reutilização e dessalinização de água do mar e mecanismos para diminuir a suspensão e propagação de partículas na atmosfera. O gerente de sustentabilidade e relacionamento institucional da Arcelor-Mittal Tubarão falou sobre as ações desenvolvidas pela empresa. A gente tem investido em torno de 1,8 bilhão de reais nesse sentido, investimentos de controle ambiental. A gente vê aqui ao fundo um enclausuramento de correias, que é um exemplo para evitar a questão da emissão de material particulado. Estamos instalando as wind defenses nos patos de carvão e nos patos de minério. Novos sistemas de despoeiramento, que são filtros de manga, em áreas que a gente tem manuseio de materiais, como nossos coprodutos. E também os nossos processos, trazendo inovação. A gente está construindo uma nova bateria de coque, a bateria número 4, que vem a substituir a bateria mais antiga, que é a número 1, que está chegando num fim de vida útil. E essa bateria traz os melhores controles ambientais hoje existentes no mundo. De acordo com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Dr. Rafael Favato, o colegiado vai continuar acompanhando as ações da Siderúrgica em prol do Meio Ambiente na Grande Vitória. A comissão cobra permanentemente. A cada dois meses nós temos uma visita técnica da empresa Celor, lá na Comissão de Meio Ambiente, onde ela atualiza passo a passo cada obra que ela está executando para essas melhorias. Doação de sangue é assunto sério e exige urgência na resolução do problema. Indicação do delegado Danilo Baiense ao governo do Estado, sugere aumentar os postos de coleta e também o número de doadores de sangue, incluindo os presidiários nesta relação. No dia 11 passado, agora, nós fizemos aí um vídeo conclamando a população do Estado do Espírito Santo que colabora com o Hemocentro. O banco de sangue estava muito baixo e você sabe que muitas pessoas precisam de sangue aqui do Estado do Espírito Santo e do Brasil afora. Então, depois que nós fizemos esse vídeo e divulgamos aí para mais de 40 mil pessoas, que são os contatos que eu tenho, essas pessoas, muitas delas, me fizeram a reivindicação para que solicitassem o Hemocentro em Vila Velha e em Cariacica, porque ali não existe. E, às vezes, as pessoas têm dificuldade, as pessoas não têm veículo próprio e têm dificuldade de locomoção. Então, nós fizemos essas duas indicações. Hoje, inclusive, o deputado Marcelo Santos estava presidindo a sessão, se somou à nossa indicação, agradecendo pela indicação em Cariacica. E apresentamos anteriormente um projeto que resolveria de vez o problema de sangue no Brasil. Não só do Espírito Santo, no Brasil. Nós apresentamos um outro projeto que está tramitando na casa, onde esse projeto, ele facilita para que os presos da nossa rede aí, da Sejus, eles doem sangue. Você vê, no Espírito Santo nós temos um pouco mais de 20 mil presos, 23, 24 mil presos. Se 10 mil presos doarem sangue regularmente, o homem pode doar 4 vezes por ano e a mulher pode doar 3 vezes por ano. Ou seja, se esses presos doarem regularmente 4 vezes no ano, primeiro, terão as perdas reduzidas em 4 dias por cada doação. Então, isso já é um auxílio muito grande. E se somente 10 mil presos doarem sangue, nós teremos no final do ano, aqui no Espírito Santo, 4.500 litros de sangue, que resolveria de vez o problema da doação de sangue. Em outra sessão, o deputado doutor Hércules também comentou a escassez de doadores no Estado, principalmente de sangue com antígeno negativo. O estoque está muito baixo, especialmente sangue negativo. Por que que sangue negativo tem estoque menor? Sempre teve menor. As pessoas que têm sangue negativo, são muito menos pessoas do que têm sangue positivo. As pessoas que têm sangue positivo podem tomar o sangue negativo, mas as pessoas que estão negativas não podem tomar o sangue positivo. Então, eu quero fazer esse apelo para você, que pode ser doador de sangue acima de 18 anos, que vá ao banco de sangue doar o sangue. Isso é um ato de amor. E também eu quero que você saiba o seguinte, quando você doa o sangue, antes desse sangue ser aplicado, é feita uma bateria de exame muito grande no seu sangue. E poderá descobrir de uma doença que cursa silenciosamente, e que só você fazendo esse exame, que você vai detectar essa doença. A servidora pública, Dilma Leiber, doa sangue há quase 30 anos. Ela lembra da necessidade de aumentar o número de voluntários, principalmente perto dos feriados, como este agora do Carnaval. Eu sou doadora de sangue há 28 anos. Eu acho muito importante a gente doar, que é uma oportunidade que a gente tem de ajudar o próximo, de ajudar quem está precisando. É um ato de amor que não faz falta para a gente, não sentimos dor, e é uma oportunidade que a gente tem de ajudar aqueles que precisam. Hoje, uns precisam, amanhã a gente também pode precisar. Então, doando sangue, a gente estará doando vida e doando amor. Então, vamos doar, gente, principalmente nesse momento. Tem um feriado por aí, muita gente vai precisar, e é a nossa oportunidade de ajudar o próximo. Você já ouviu esse nome? Emiliana Viana Emery? Essa capixava de Guaçuí vinculou seu nome a muitas ações e pensamentos revolucionários, como se tornar, em 1929, a primeira mulher no Espírito Santo a conquistar o direito de votar, antecipando em três anos o que se tornaria norma no país. Para celebrar os 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil, o TBT Memórias do Legislativo resgata o programa Biografia Emiliana Emery. Exibido pela TV Assembleia em 2010, o documentário contou um pouco da história da capixaba de Guaçuí, a primeira mulher a se tornar eleitora no Espírito Santo, e uma das primeiras no Brasil. Isso em 1929. Somente três anos depois, em 1932, foi publicado o Código Eleitoral Provisório, a primeira legislação a reconhecer o voto das mulheres. A independência do município de Veado, hoje Guaçuí, da comarca de Alegre, foi um dos principais motivos que levaram Dona Emiliana a requerer o direito de voto, o que aconteceu em 15 de julho de 1929, por decisão judicial. Uma mulher à frente de seu tempo, Emiliana Viana Emery, marcou a história do Espírito Santo com seu pioneirismo político, econômico e social. Emiliana Viana Emery foi atuante em todos os momentos importantes da história política de Guaçuí, do Estado e até do país. Ajudou a eleger o primeiro prefeito de sua cidade em 1929 e participou ativamente na Revolução de 1930. Gustavo Emery, bisneto de Emiliana, contou um pouco mais sobre a vida dessa mulher visionária. Pioneira em vários sentidos, empreendedora, comerciante, industrial e lutou sempre pelo seu lugar. Ela foi responsável também pelo serviço de água e esgoto, recolhimento de lixo, entre outras atividades. Sempre foi chefe política sem ter sequer nem um cargo político eletivo. Outro entrevistado do programa, Luiz Ferraz Mulan, ex-prefeito de Guaçuí e presidente do Instituto Histórico e Geográfico, destacou o espírito empreendedor de Emiliana, sua visão moderna e ousadia em um período dominado pelos homens. Viúva, com muitos filhos, foi a primeira padeira da cidade, foi a primeira faiate da cidade, foi dona do primeiro hotel da cidade e, além do mais, foi ela e sua irmã que criaram o primeiro ginásio para mulheres, para moças estudarem em Guaçuí. Mesmo após 90 anos da conquista do direito ao voto e de as mulheres representarem 53% do eleitorado nacional, a participação feminina em cargos políticos ainda é muito pequena. Na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, por exemplo, apenas 3 dos 10 deputados da atual legislatura são mulheres. A deputada Irine Lopes destaca as dificuldades que as mulheres enfrentaram e ainda vivenciam no campo político. 90 anos de conquista do direito de voto para as mulheres brasileiras. Custou muita luta. A primeira mulher que foi votar, eles queriam exigir dela a apresentação de uma autorização no marido, para vocês verem o quanto é desrespeitoso com as mulheres a vida na política brasileira. Mas eu tenho esperança do verbo esperançar e, em 2022, votando, sendo eleitas e reeleitas, quero muitas mulheres na política para fazer a diferença. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui e deixa para vocês imagens do município de Guaçuí, cidade de origem de Emiliana Viana Emery. Mulher com muita visão comercial e social, ela participou ativamente do desenvolvimento do lugar, interferindo de maneira positiva até mesmo na largura das ruas. Guaçuí fica a 230 quilômetros de Vitória, na região do Caparaó. Obrigada pela companhia de sempre. TV Assembleia, mais perto de você. A Igreja, mais perto de você. A Igreja, mais perto de você. O Jornal Panorama de hoje seja um tempo igual a pinción amalunda voorfour. A Igreja, mais perto de você. A Igreja, mais perto de você. Muito importante a alguém. Então, vamos lá pra mim… Limite spent. Música u